Música Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de cumprimento de sentença contra a entidade previdenciária sob intervenção federal. Ao negar recurso especial dos credores, a terceira turma seguiu o entendimento já fixado pelo STJ, que estabelece a suspensão do cumprimento de sentença em caso de intervenção federal. A ação de cobrança foi ajuizada contra a Portos Instituto de Seguridade Social. Em primeira instância, o juiz determinou a suspensão do processo. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que o prosseguimento, além de infringir a lei, poderia beneficiar determinados credores em prejuízo de outros. Por meio de recurso especial aqui no STJ, os autores da ação alegaram que a suspensão das execuções em curso é medida extrema, a ser adotada apenas nas hipóteses de liquidação extrajudicial, mas não nos casos de intervenção. A ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso especial, destacou que a suspensão da cobrança em caso de intervenção federal está prevista em lei. Ainda segundo a ministra, uma lei complementar prevê que os dispositivos utilizados em caso de intervenção em instituições financeiras valem para a entidade previdenciária. A relatora do recurso fez uma ressalva. A terceira turma, a fim de evitar a suspensão indefinida das execuções, fixou o entendimento de que regime de suspensão deve ser sempre excepcional, já que não existe intervenção permanente.